Fraldinha, esse daqui que é um dos meus cortes preferidos. Fraldinha em primeiro lugar e em segundo lugar, miolo de acento. Esse corte é extraído aí do traseiro do animal, próximo à costela. Quando ele é inteiro, ele é chamado de fraldão. E aí ele é cortado em dois, separado em dois, e aí se chama fraldinha. É um corte com fibras longas e muito macio. Então, desse daqui a gente consegue extrair a fraldinha red, que é uma fraldinha extra limpa. Então, além dela estar assim, eu ainda gosto de tirar essa parte da gordura aqui. Porque aqui a gente tem uma outra fibra que ela é mais rígida. Então, eu gosto de separar. Então, eu vou passar aqui a faca. E ela já vai destacando, ela já se separa aqui mesmo. E sem medo de errar, você pode ir passando a faca assim, delicadamente. Pra gente poder separar esses dois cortes, esses dois músculos, na verdade. Faca bem afiada, sempre. E é isso. Temos esses dois cortes, esses dois músculos separados. Ó, tá vendo? É um músculo aqui que ele é muito mais rígido. Então, ele é mais duro. Eu guardo isso daqui e faço hambúrguer. Porque eu amo a gordura da fraldinha. E a carne aqui também é pouquinha. Deve ter cerca de 50 gramas aqui. A gente também usa pra fazer esse blend, tá? Você pode misturar aí com um assém, por exemplo. Com capa de filé. Com cortes mais baratos, como peito. Pra poder fazer esse hambúrguer. Daí, a gente vem fazer uma pequena limpeza. Que é essa parte aqui do tecido conjuntivo. Que ele ajuda aqui a juntar esses músculos, né? O tecido conjuntivo une essas fibras. E aí, ele é mais rígido. Ele tem... Ele vira um chiclete aí na sua boca. Então, eu gosto de fazer essa limpeza. E aqui, eu vou separar essa partezinha aqui. Pra colocar junto com o blend. Ó, feito isso. A gente tem uma fraldinha lindona. Fraldinha, a gente pode levar ela inteira, assim, pra brasa. Ou também separar em bifes. Aí vai da sua preferência. Eu vou destacar aqui essa parte. Porque ela já tá quase separando. E vou fazer duas partes distintas aqui. Sal de parrilha. Dos dois lados. Se você preferir, pode salgar depois. Eu gosto sempre de fazer a salga antes de levar pra grelha. Não coloca muito, porque depois você não... Não dá pra consertar, né? Então, pouco sal. E se precisar, você ajusta no final. Com uma flor de sal ou sal de parrilha mesmo. A fraldinha, eu vou fazer com um tombo só. Então, a gente vai deixar ela aqui cerca de três minutos cada lado. Porque ela tem fibras aqui mais macias, né? Ela é mais fácil de se desfazer. Então, leva ela assim e vira uma vez só. Ela é mais delicada. E também, por ela ser mais fina, ela não precisa de tanto tempo na churrasqueira. Esse fogo que tem aqui foi uma gordura que caiu de um outro churrasco. É só você tirar aqui, ó. Pronto, já dissipou. Sempre mexe na brasa, se preciso. Quando tem foco de fogo. E não tenha medo, porque a gente tá lidando com fogo, né? Com carvão, com gordura. E isso acontece. É só saber lidar aqui. Não se desesperar. O fogo é muito utilizado aí pelos americanos. Eles gostam de fazer a carne grelhada com fogo. Mas, no meu paladar, ela amarga. Então, um pouquinho de fogo, assim, às vezes acontece. Não tem problema nenhum. Mas fazer a carne sempre com fogo, eu não aconselho. Pra quem tá iniciando aí no churrasco, é legal, ó, ter esse visual aqui da carne. Tá vendo esse suco da carne subindo? Ela tá fugindo do calor. Então, é um indicativo pra você poder virar a carne. E, ó, e ela, na hora, ela já dá aquela enrijecida aí nas fibras. Pra quem tá começando, segue essa dica, ó, começou a subir suquinho da carne, vira a carne, tá na hora. Se não, você aí, que já é mais experiente, sabe, aperta aqui, ó, vê aonde você quer chegar, e aí sim, vira a sua carne. Isso eu vou deixar mais um tempinho. Você consegue ver aqui também, ó, a carne ficando assim, isentada. Isso quer dizer que ela tá tendo aí contato com o calor e tá perdendo as suas propriedades naturais, né? É completamente normal, e assim você também consegue ver a que ponto você quer chegar nesse corte. Ó, eu já vou virar essa fraldinha aqui também. Olha que beleza! E lembre-se, essa dica aí do suquinho da carne é pra você poder se basear, tá? Não é uma verdade absoluta. O legal é você seguir o seu sensorial sempre, né? O seu feeling aí no churrasco. Ó, e aí o suco tá fugindo aqui por cima também, tá vendo? Então, outra... Outro mito aí que o pessoal fala é que quando a gente sela a carne, a gente não vai ter mais suco perdendo, né? Não, ó, ele continua saindo, ele continua fugindo. Eu já vou tirar esse corte, porque senão ele vai passar demais. Vou deixar o outro ainda um pouquinho. Vou tirar essa peça de fraldinha também, deixar descansando. E a fraldinha é um corte que a gente consegue entender muito bem o sentido das fibras. Aqui é muito visível a fibra, tá vendo ela de comprido? E aí, quando a gente serve uma carne, é sempre ideal... Essa daqui já tá descansada, tá? A gente cortar contra essa fibra, ó. A gente vai conseguir desmanchar ela na boca mais facilmente. E aí, sempre que você for fazer o corte em qualquer carne, presta atenção na fibra, pra gente poder ter um resultado melhor e fazer essa carne aqui, ó, ficar desmanchando. Por isso que eu amo a fraldinha. Ela é um corte aí que você consegue desde o bem passado, que essa pontinha acabou ficando bem passado, até o mal passado, ela ser macia, ó. Ela não perde maciez. E pode ser feita aí no forno, pode ser feita na frigideira, pode ser feita na churrasqueira, assada, grelhada, de qualquer maneira, ela fica boa. É um corte muito versátil e você consegue agradar todo mundo do churrasco. Aqui, ó, eu vou ter um corte mais mal passado e aqui eu vou ter um corte mais bem passado. E aí você consegue agradar toda a galera, desde o mal passado até o bem passado. E eu vou sempre bater na tecla do sensorial. Ó, eu sei que essa carne tá mal passada, porque ela tá muito macia. Ela não tem rigidez. Diferente desse corte aqui da pontinha, ó, ela não afunda tanto, ó. Afunda bastante, não afunda tanto. Entendeu? Vamos lá, conferir esse resultado. E é isso, ó, a fraldinha é um corte desmanchante, ó. Muita facilidade, muita maciez e ele tem um preço mais acessível também. A fraldinha é mais barata do que os outros cortes e ela é considerada corte de segunda. Se não fosse um Marcos Bassi, a gente ainda não ia estar consumindo esse corte na grelha. O pessoal ia usar aí como carne de panela e outros afins. Tchau. Tchau.